1970, então você vê, o ataque é a família, a tese é a mesma, a tese é a mesma. Então, e ela fala sobre o tabu do incêndio, tal como Max Ockheimer, Escola de Franco, 1936, vamos agora para o marxismo, feminismo. O que é que ela diz na mesma obra? Agora, através de uma análise feminista, toda a estrutura do freudismo, pela primeira vez, adquire pleno sentido, esclarecendo-se até as importantes áreas relacionadas entre si. Então, com sexualidade e da própria natureza repressiva, do repressivo tabu do incêndio. Dois assuntos intimamente relacionados, que foram elaborados durante um longo tempo, alcançando muito pouca unanimidade. Podemos compreender os finais.